O que é meu, o que é meu, o que é meu? O que é meu, o que é meu, o que é meu? O que é meu, o que é meu, o que é meu, o que é meu? O que é meu, o que é meu, o que é meu? Amém. 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 Tchau, tchau, tchau 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 Ay, Aleluia, Aleluia! O que é que é que é? Matole, Matole Matole, Matole 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 Amém. 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 Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Amém 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.